Pra você fazer um bom negócio, eu tenho um ótimo endereço pra você aqui na Caninano Itageia. Eu tô falando de Edcar Multimarcas. Dezenas de ofertas e um só endereço. E olha só que bacana. Troco na troca. Você tem um carro de maior valor, quer um carro de menor valor, vem cá. Faça o seu negócio, sai com o dinheirinho na mão. Troco na troca. Financiamento, muito mais pra você. Vem comigo. Edcar Multimarcas. Uma oferta que eu faço que estou de mostrar pra você aqui da Edcar Multimarcas. Gol Volkswagen Gol Trend 1.0 ano 2008. Carrinho 4 portas com ar, direção, vidro, trave elétrica, alarme. Roda de liga leve, faróis com máscara negra. Ou seja, completinho de tudo. E garantia por escrito. Chevrolet. Se você tá procurando, que tal levar isso pra sua casa agora? Você tá vendo a sua telinha? Ele tá maravilhoso. É lindão esse carro. Tô falando de Astra ano 2011. Ar-condicionado, direção, vidro, trave elétrica, alarme. Completinho de tudo. Único dono. O ano é 2011. Ar-condicionado é digital. Aproveite. A oportunidade é essa. Bom, minha gente, olha só a oportunidade que agora a Edcar Multimarcas trouxe pra você. É um classic, ano 2012, zero quilômetro. Esse carro, ele vem com protetor de cárter, vem com ar-condicionado, direção hidráulica, para-choque, retrovisão na cor do veículo. É um modelo LS. Ele vem emplacado e com preço melhor do que concessionário. Olha só. Na Edcar Multimarcas. Bom, gente, olha só. Como diz o Adalberto, olha pra essa palha. Aonde que você vai encontrar uma Adventure ano 2012? Um dos primeiros modelos da Adventure, que saiu a linha Adventure da Fiat. Essa é uma 2002 completa de tudo. E como eu digo, aonde você vai encontrar é só aqui. Edcar Multimarcas. Telefone, repetindo, 3046-4447. O número dos bons negócios. Ligue agora e aqui a garantia é por escrito. Ou seja, é sinônimo de tranquilidade. Edcar Multimarcas. Não faça negócio antes de falar comigo. Tenha certeza que eu tenho uma excelente proposta pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.